Olha, e houve redução de quase 30% nos crimes cometidos por adolescentes em Belo Horizonte no último ano. Mesmo assim, os números ainda são preocupantes. Quase metade dos casos tem relação com o quê? Com o tráfico de drogas, infelizmente, os adolescentes enfiando a cara aí no meio, achando que com isso vão ficar milionários, bilionários, vão ter uma mulherada no seu pé, poderão ter carrão, joias caras, dinheiro, e não é isso. No final das contas, a gente sabe o que dá isso. Vamos balançar. A notícia é recorrente. Fizemos apreensão no menor, com ele pego duas buchas de maconha em seu bolso. O menor de 15 anos já foi apreendido por tráfico de drogas e estava com o mandado de busca e apreensão em aberto. Ele tem passagem aí desde os seus 13 anos de idade, foi apreendido diversas vezes em diversos tipos de crime, tráfico, porte ilegal. Eles dão trabalho para a polícia. Assim que viu a viatura, o menor começou a correr da polícia e a pular o muro de algumas casas. Alguém pulou o muro aqui na rua lateral, olha só, os policiais acelerando agora. A princípio parece um adolescente. O relatório anual do CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, revela que quase metade dos crimes está relacionado às drogas. Cada vez mais, os jovens estão na mira dos traficantes. Eles aliciam muitos menores para participar do tráfico, porque a pena é menor. Então isso nós estamos procurando evitar, ocupar esses menores o dia todo e à noite em casa, para eles não voltarem a frequentar os locais de pontos de venda de drogas. A porta de entrada dos adolescentes para o tráfico é o uso frequente de drogas. Na tentativa de fechar este acesso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aposta em algumas frentes de trabalho. Das medidas protetivas determinadas pelos juízes, 40% estão relacionadas à obrigatoriedade de voltar à escola. Tratamentos psicológicos e psiquiátricos também são frequentemente recomendados aos infratores. Tratamento psicológico é muito importante, frequência à escola, apoio familiar e ajuda da sociedade também. Por outro lado, houve redução de quase 30% no número de crimes cometidos por adolescentes em Belo Horizonte, no ano passado. E a queda tem explicação. Para não haver surpelotação, a pandemia nos obrigou a fazer isso. Por quê? A deixá-los mais em casa, assistidos pelos familiares. O estudo também aponta quedas nos crimes de tentativa de furto, estupro, homicídio e pichação. 86% dos adolescentes infratores são do sexo masculino. 74% com idade entre 16 e 17 anos. E escolaridade entre a sexta e a oitava série do ensino fundamental. A maioria vem da região metropolitana ou do interior para Belo Horizonte. Normalmente são abandonados pelas famílias no interior e não tem nenhuma estrutura. Vêm de carona, fogem de casa e também normalmente já estão respondendo algum processo lá na cidade deles. Estão fugindo do cumprimento dos processos. Há quatro anos, coordenando o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente e Autor de Ato Infracional, a juiz entende que as leis são brandas e não há interesse dos políticos em discutir este problema grave. Eu não penso no futuro, recuperar esse menor e evitar a superlotação dos presídios, né? Porque se ele recuperar, com certeza, futuramente vai ser um homem de bem, trabalhador e tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.